Você sabe quais são os 10 estados mais ricos do Brasil atualmente? Bom, neste vídeo você vai descobrir. O décimo estado mais rico do Brasil é Pernambuco, com um PIB de R$ 197 bilhões, o que equivale a 2,7% do PIB nacional. Tem 9 milhões de habitantes. Sua economia é bastante diversificada, com destaques para as indústrias de petroquímica, naval, automobilística, siderúrgica e têxtil. Na agricultura, Pernambuco é um dos maiores produtores de uva de mesa, acerola, goiaba, manga e cana-de-açúcar. Já no setor terciário, o maior destaque é o turismo. O estado é um dos principais destinos turísticos do Brasil. O nono estado mais rico do Brasil é Goiás, com um PIB de R$ 208 bilhões, que equivale a 2,8% do PIB do Brasil. Sua população é de 7 milhões de habitantes. Os principais setores econômicos do estado são de construção, alimentos, serviços industriais de utilidade pública, derivados de petróleo, biocombustíveis e químicos. Na agricultura, Goiás é um dos maiores produtores de tomate, milho e soja do Brasil. O turismo também é bastante relevante, com destaques para as águas termais, locais intocados pelo homem, grutas, cachoeiras e cidades históricas como Pirenópolis e Cidade de Goiás. O oitavo estado mais rico do Brasil é o Distrito Federal, com um PIB de R$ 273 bilhões, que equivale a 3,7% do PIB nacional. Tem uma população de 3 milhões de habitantes. Sua economia está altamente concentrada no setor terciário, mais especificamente no funcionalismo público. O comércio também tem grande importância para a sua economia, além de, é claro, o turismo, em especial histórico e de negócios. O Distrito Federal também tem um pequeno setor primário, concentrado na produção de legumes e verduras para consumo interno. Há regiões específicas para essas produções, chamadas de cinturões verdes. O sétimo estado mais rico do Brasil é a Bahia, com um PIB de R$ 293 bilhões, o que equivale a 4% do PIB nacional. Sua população é de aproximadamente 15 milhões de habitantes. Os principais setores econômicos da Bahia são de agropecuária, indústria, mineração e serviços. Na agricultura, o estado é o maior produtor nacional de algumas frutas como cacau, coco, graviola, jaca, manga, maracujá e entre outras. No setor de serviços, o destaque vai para o turismo, onde Salvador, Porto Seguro, o Morro de São Paulo, a Praia do Forte e Ilhéus são um dos principais lugares visitados por turistas. O sexto estado mais rico do Brasil é Santa Catarina, com um PIB de R$ 323 bilhões, que equivale a 4,4% do PIB nacional e tem uma população de 7 milhões de habitantes. Sua economia é muito diversificada, com o norte do estado sendo polo tecnológico, moveleiro e metal mecânico. O oeste concentra atividades de produção alimentar e de móveis. O sul destaca-se pelos segmentos de vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico. Outras regiões como o Planalto Serrano e o Vale do Itajaí são especializados em diversas áreas, como as indústrias de papel, têxtil, naval e entre outras. Além disso, o turismo é outro ponto fortíssimo da economia catarinense. Os principais pontos turísticos do estado são o Parque Unipraias, em Balneário Camboriú, o Beto Carreiro World, a Pedra do Urubu e entre outros. E o quinto estado mais rico do Brasil é o Paraná, com um PIB de R$ 466 bilhões, que equivale a 6,3% do PIB nacional. Tem 11 milhões de habitantes. De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, 51% do PIB do estado vem de comércio e serviços, 26% indústria, 13% administração pública e 8% agropecuária. Com um solo fértil, o estado tem grande importância na produção de alimentos para o Brasil, sendo um dos principais produtores de trigo, milho, soja, algodão e café. O turismo também é um dos pontos fortes do Paraná, com destaque para as cataratas do Iguaçu, local considerado como um dos mais belos do mundo. O quarto estado mais rico do Brasil é o Rio Grande do Sul, com um PIB de R$ 482 bilhões, o que equivale a 6,5% do PIB nacional, sua população é de 11 milhões de pessoas. A maior parte da composição do PIB vem do setor de serviços, com destaques para as áreas de administração pública e comércio. Além disso, o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior grau de industrialização do país. O principal ramo é o de produtos alimentícios. Na sua agricultura, é o maior produtor nacional de arroz, fumo e uva. Já na pecuária, destacam-se a criação de bovinos, ovinos e suínos. O turismo também é importante para a economia do estado, cidades como Gramado, Canela, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Tramandaí e Torres estão entre as preferidas dos turistas. E o terceiro estado mais rico do Brasil é Minas Gerais, com um PIB de R$ 651 bilhões, o que equivale a 8,8% do PIB nacional, sua população é de 21 milhões de habitantes. Na sua economia, o setor de serviços é o de maior peso, correspondendo a 62% do PIB do estado, seguido pelo setor industrial, que corresponde 29%. As indústrias extrativistas mineiras têm grande importância para suas exportações. A região do quadrilátero ferrífero merece destaque, principalmente por ser onde tem a maior produção de minério de ferro do Brasil. Na agropecuária mineira, os principais produtos são café, açúcar, leite, carnes bovinas, suínas e de frango, soja, milho e feijão. Já no turismo, os principais pontos são o Mercado Central de Belo Horizonte, o Parque de Mangabeiras, o Museu de Artes de Ofícios, a Praça da Liberdade e cidades como Diamantina, Ouro Preto e Mariana. E o segundo estado mais rico do Brasil é o Rio de Janeiro, com um PIB de R$ 779 bilhões, de reais, o que equivale a 10% do PIB nacional. Sua população atual é de 17 milhões de pessoas. O setor terciário é o principal gerador de riqueza, tendo o turismo como destaque. O estado é destino internacional e recebe visitantes durante o ano todo. Além de, é claro, sua bela capital, Rio de Janeiro, cidades como Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Sacoarema, Paraty e Vassouras são importantes destinos turísticos. No setor secundário, os destaques vão para as indústrias petrolífera, siderúrgica, metalúrgica, automobilística, química, farmacêutica e alimentícia. E no setor primário, a principal atividade é a extração de petróleo, que é o produto mais exportado do estado. E o estado mais rico do Brasil é São Paulo, com um PIB de 2,3 trilhões de reais, o que equivale a 31% do PIB nacional. Sua população é de 46 milhões de habitantes, sendo assim o estado mais populoso do Brasil. O PIB de São Paulo passa até alguns países, como Argentina, Bélgica, Chile e Singapura, ficando em 21º na posição das economias mundiais. Graças a sua grande força econômica, o estado é conhecido como a locomotiva do Brasil. Nos serviços, o maior destaque vai para o setor financeiro. Além disso, as áreas de comércio, educação, saúde, telecomunicações, informática, seguros, transportes, alimentação e turismo também têm grande importância para a economia paulista. Na agropecuária, é o maior produtor de suco de laranja, açúcar e etanol. Já na indústria, São Paulo destaca-se como a mais moderna e variada da América Latina. As principais são a de automobilística, pesquisa e desenvolvimento, saúde, mercado imobiliário, energia, tecnologia da informação e comunicação, petróleo, gás natural e entre outras. Muito bem pessoal, é isso.